E vós me seja, ló. Me vá buscar a mãe dessa asinha aqui, pro modo que ela tem que amamentar a cria, vá. Sim, senhor. A bichinha deve estar com fome. Ah, pois eu vou engordar ela bastante pra morte do Dom Sebastião. Depois não vim me azucrinar os ouvidos. Eita, meu Deus do céu, que quando o doutor das medicinas me chega assim apressado, só pode vir com novidade. Eu acho que está na hora, não é, de escolhermos no povo quem é que vai fazer parte do tribunal do júri. Ah, sim. Deixa que eu levo a menina pra mãe dar de mamar. Ah, pois vamos escolher, então. E vamos escolher nos dedos, pro modo que eu não quero perder e nem quero que ninguém contraria as minhas ordens. Ah, o enviado pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo, que seu burgo mestre conselheiro vai fazer tudo direitinho. E eu espero que faça mesmo, viu, seu burgo mestre? Não, é burgo mestre, goguinho. Ah, pois pra mim, burgo e burro é tudo a mesma coisa. É, é, não se preocupe. Nós vamos organizar esse júri de uma forma que o senhor vai mesmo se livrar dos indesejáveis. Eita, que agora o meu burgo, que não tem nada de burro, falou as palavras certas. Isso, eu estive pensando, não é, meu nobre imperador, que já que o senhor, nobre enviado, será, assim, o juiz, não é? Eu acho que, para promotor, nós deveríamos escolher alguém de peso. É? E quem? Bem, eu estive pensando, assim, no coronel Salustiano. Não é? Ele é um homem ruim. Acho que ele não me dirá esforços para acusar a rainha das quem e aquela cangaceirinha com a dureza que elas merecem. E quem mais? Dona Nevinha e Juliana poderiam ser as testemunhas. Afinal de contas, elas presenciaram esse bebeinho, indo, vindo pra lá e pra cá, longe dos olhos de Zebedeu, não é? Gente, é que esse julgamento vai dar, é o que falar na minha corte. É verdade, depois dele já tomar, nunca mais será mesmo, não é? Agora me explica direitinho, como é estar, assim, é como que o doutor das medicinas está querendo armar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O enviado manda lembrar que quer todo povo amanhã no julgamento dos grandes infiéis a Dom Sebastião. E olha, toda a corte vai estar no julgamento do tal tribunal. E Zé Bedeu manda avisar que o coronel Salustiano vai ser o tal de promotor. E que a dama das etiquetas, senhora Dona Isadora, noiva do imperador, vai trabalhar de advogada de defesa. E olha, Zé Bedeu também já escolheu as testemunhas, que vai ser Dona Nevinha, a filha do coronel Norato Guedes e o seu terto. E atenção, muita atenção, Zé Bedeu disse que o melhor lugar para o tribunal funcionar é no bordel. É, ele mesmo vai ser o juiz. Grande julgamento de duas mulheres e uma criança que estão conspirando contra a vinda do Messias Redentor. Zé Bedeu também já escolheu o jurado, que vai ser Padre Valdeque, PT, Dijanira, Olívia, Carlota e Madalena. O que é isso, Salustiano? Sei lá. Pelo que eu escutei, vai ter um julgamento na cidade? É, eu ouvi. Eu ouvi que é julgamento de duas mulheres e uma criança. Eu também ouvi. E eu ouvi até mais. Que eu vou ser o promotor. Eu ouvi isso claramente. E eu ouvi muito claro também que eu vou ser a advogada de defesa. Isadora, mas aonde que esse Zé Bedeu quer chegar? Uma guerra conjugal sem limite, né? Eu queria credo, meu esposo. Por que o senhor está falando isso? Oh, Isadora, pensa bem. Se eu vou ser o promotor, você vai ser a advogada de defesa. Com certeza a gente vai se engalfinhar nesse tribunal, né? É, mas e se a gente não aceitar o convite? E se acha que a gente tem condição de dizer não para o Zé Bedeu? Não. Então, você tem ideia de quem é que está sendo julgado? Não, quem? Lulu, duas mulheres e uma criança. Uma criança recém-nascida, coitadinha. Que mal abandonou os peitos da mãe. Essa criança não pode ter cometido nenhum crime. Quer dizer, talvez o crime de ter nascido. Nossa, profundo isso que eu falei. Muito profundo. Foi o que você disse, Isadora? Não, eu estava pensando aqui na vida mesmo. Já que não há crime nem a corpo, eu que não sei o que eu vou fazer lá nesse tribunal. Quem são essas mulheres? As mulheres devem ser duas pobres coitadas. Pobres. E coitadas, né? Porque aqui em Jatobá só tem pobre, coitado, ferido, fedido. Merda. Tudo. Não fala palavrão, olha as palavras de baixo calão. Mas como é que eu vou acusar duas pessoas que eu nem sequer conheço que não cometeram crime nenhum? Não sei. Vai sobrar pra mim, Isadora. Ah, vai. Ah, você tem certeza que essas pessoas que estão sendo acusadas não cometeram crime nenhum? Ninguém roubou ninguém, ninguém matou ninguém, ninguém falsificou nada? Quem sabe que eu, com meus bons serviços, não consigo livrar a cara da família e reaver os documentos que estão com o Zebedeu. Pronto. É? É. Será que vale a pena ter a liberdade em troca do sangue das outras pessoas? Ih, meu Deus. Nossa, mas eu hoje, eu acho que essa frase foi assim um trampolim mesmo, foi um mergulho lá no fundo. Isadora, nós estamos num navio que tá prestes a afundar, sabia? E nesses casos, ó, aqui ó, salve-se quem puder. Nesses casos, o que acontece, salva primeiro as mulheres e as crianças, entendeu? Sempre foi assim, sempre foi assim, é assim e sempre será assim. E eu aqui vou ficar no fundo de um poço. Não, eu juro, Lulu, eu vou lutar contra a loucura desse viado, desse poeta do cordel. Vou lutar contra ele com minhas garras, com minhas, com as minhas garras, com as minhas unhas, com meus dentes, com tudo. Oi, 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 oi da cara preta, pegue essa bichinha que tem medo de careta. Oi, minha bichinha. Oi, minha bichinha. Não falei, tem mais nada pra ele. Pirana, Zé Bedeu vai julgar Dinda, Zuzu e a filha dela. Zé Bedeu vai matar os três. A gente não pode se arriscar. Eu não sei se vou poder fazer alguma coisa pra salvar a vida de Dinda, Zuzu e da filha dela também. Zé Bedeu acaba com a nossa faça. Eu tô me sentindo culpada, Pirana. Foi por minha causa que Zé Bedeu descobriu onde é que tava essa criança. Não, não, tu não tem que se sentir culpada, não, Juliana. Mais dia, menos dia. Se a Bedeu ia descobrir o paradeiro da menina, aí sim é que podia ser muito pior. Não, Terana, eu não tenho esse direito. Eu não devia ter falado nada. Terana, se alguma coisa acontecia a elas, é melhor que eu morra também. Vocês ouviram? Eu vou ter que ser testemunho de acusação, eu vou ter que contar tudo diante do público, tudo que aconteceu. E se eu não fizer isso, quem vai ser condenado é você e eu. E a gente? A gente, você não ouviu, não? Vocês vão ser do júri. Mas o que é isso? Vocês é que vão decidir se aquela queiga de nome de Ina Cangaceira e a criadela são culpador ou inocente. Eu não vou, eu não quero, eu não quero fazer parte de Juliana, eu não vou. Gente de Juliana, você ainda não percebeu que se você contrariar a Zé Bedeu, ele mata as três. Zé Bedeu nos colocou como jurados. Ele quer nos comprometer, feito ou tom. O cangaço quer acabar com a igreja. Não, gente, o que tá acabado é o cangaço. Ele quer forçar um padre e um freio a participar de uma farsa, a apoiar uma farsa. Melhor pra nós, padrezinho. A gente vota em favor dos réus e aí se salvam as três criaturas. E você acha que Zé Bedeu vai esperar a decisão do jurado pra decidir alguma coisa? Ele vai dizer pra nós, eu quero que vocês decidam assim e pronto, tá acabado. Como tá acabado, padrezinho? A gente decide o contrário do que ele mandar e pronto, tá começado. Aí ele pega os cangaço e ele manda atirar e pronto, estamos mortos. Vou votar pela libertação dos réus. Meu deusinho já me mandou fazer assim e pronto. O senhor pensia ser mais político, foi todo. Talvez eu não seja a hora pra esse tipo de enfrentamento. O senhor não é o mesmo bispo de Jatobá que andou nesses dias feito um cristão guerreiro expulsando o cangaceiro daqui com uma fúria santa? Quede, quede a fúria do bispo. Diacho. Vou votar pela libertação de Dinda, de Zuzu e da Pagazinha. Se quiser, pra Deus quiser me matar, que me mate. Eu viro Marte, meu deusinho. Me mate, mate. Que estupidez, meu deusinho. E qual vai ser seu voto, padrezinho? O padre, o bispo de Jatobá, vai votar pela morte das duas mulheres da nenezinha? Eu vou consultar meu coração. Vou consultar Deus. Ah, pois convence logo com seu deus que o dia, o dia já tá amanhecendo. O senhor quer uma ideia? Que ideia? Eu vou te dar uma ideia, que é a mesma ideia que eu uso quando eu fico na dúvida do que fazer. O senhor pergunta assim, quer ver? Padre Valdeque, se Jesus Cristo estivesse no meu lugar, o que é que Jesus Cristo ia fazer numa hora dessas? Padre Valdeque, se Deus quiser me matar, se Deus quiser me matar, se Deus quiser me matar, se Deus quiser me matar. Você vai conseguir salvar a vida das duas? Eu não sei, Piranha, mas tem que dar um jeito. É pouca arma para muito cangaceiro. Se alguém tentar matar Zé Bideu, ou até mesmo se conseguir matar, vai ser um massacre que nem o que aconteceu no acampamento. Nós não podemos ficar de braços cruzados, Silvana. Alguém tem que fazer alguma coisa. Eu sei. Mas tem lugar certo. E hora certa pra isso. Eu vou fazer alguma coisa. Eu acredito em você, meu amor. Agora tu tem que se ir, Juliana. Vai. Olha. Mas aqui é teu coração, a ver se... Meu coração é todo seu. Vai. Vai. Tu tem que se ir, vai. Você vai me matar a minha dinda amanhã. Mas ele falou que antes eu posso dar um adeus, um até logo, um até nunca mais pra ela. Zé Bideu deixou. Deixou não, seu papangu. Zé Bideu mandou, seu infeliz. Não, seu papangu. Ah, seu papangu. Perto, seu amor. Tô bebendo vinho. Novo de grama. Então fala, tem novidade, tem? Minha. Eu vou tirar desse enrascado, mulher. Vai como? Tem uma história que eu vou contar pra você, Pedro. Que ela tá bem decoradinha, tudo, tudo, conceitudo. Que história é essa, homem? Acabou o seu papangu. Acabou o seu papangu. Acabou o quê? Cala sua boca. Ó, faz um trabalho bem caprichadinho, seu paixão. De quê? Do que eu falei, seu paixão. O que é que isso tem de engraçado? Mas eu pensei que ao invés de ser seu paixão, poderia ser meu paixão. O senhor ficou doido? Deus que me capa. Deus que me livrou, né? Ai, que capa nada. Acho que eu vou deixar ele jogar no lixo umas coisas que devem ser umas formosuras. Por favor, fique sentada agora na baiana pra fazer seu penteado. Ó, faz um penteado bem bonito, que é pro julgamento da manhã, viu? Ah, mas com minha perreia dos teus penteados, eu tenho que dormir sentada. Ah, mas já que vai ser sacrifício, só faz um penteado bem lindo, viu? Ó, se tu sair pra cá com a baiana, tua vida de barbeira vai melhorar e muito. Cabeleireiro, dona. Tô só esperando o senado de Tirana, tá saindo facado em tudo que é capa de ser penteado. Tirana andou meio mole, mas agora tá voltando a ser chefe. Eu não falo mal de Tirana não, Barolito. Tirana tá pedindo esmoro, mas continua chefeando nós. Ouvi aquele marieira anunciar com a matraca que vai ter julgamento de tinda de Zuzu e da menina que nasceu. Oxe, Zabedeu tá com fumaça nos miúdos. Se matar a criança, mas nem provocar a ira de Deus. É, se ele quiser acumar pra Zuzu ou pra fiatera, eu juro que mate Zabedeu. Posso morrer que nem Pineira dispõe, mas mate esse desgraçento. Só espera, mas olha de Tirana pra tirar em Zabedeu. Oxe, oxe, que não é nada não. Não, não é nada não, é só Zagaia, ele tá doente. Deixa ele, calma, Zagaia. Cuide direito desse amolestado, Zuzena. É hora de dormir. Vamos todos se deitar. Devolve a arma, Zuzena. Eu vou só aguardar. Na hora certa, eu devolvo. Só ele que sei como na hora certa. Cuidado. Calma, Zagaia. Deixa ele, deixa ele. E aí, deixa ele. E que o senhor mande o seu anjo vingador Para destruir as forças do mal que tomaram conta de Jatobá Amém, meu deusinho, amém Vamos rezar mais, fei Dodô Eu vou sair por modo de conspirar A gente não pode deixar as ebedeus matar as três, padrezinho Não faça isso É muito perigoso sair por aí, essa hora da noite O senhor sabe onde é que está o perigo, sabe? Pega Não, fei Dodô, o meu irmão Sei, pede pra toda parte e não me chame de padrezinho Ah, pois o senhor está certo O perigo também é muito da parte Mas principalmente no coração de quem tem medo Olha aqui, olha aqui, padrezinho O senhor fica aqui na igreja Esperando que seu deusinho mande o anjo vingador Que eu vou dar um pulinho ali fora Pra ver se encontra o anjo vingador Que meu deusinho já mandou E cujo nome é Tirana Tá certo Guia meus pezinhos pelas suas ruas tortas, meu deusinho E me leve, vai ter nosso anjo vingador Muito obrigado Muito obrigado, meu deusinho Muito obrigado, se aquele é nosso anjo vingador Tu me larga com o braio Tu me larga com o braio O que é que o freizinho pensa que vai numa hora dessa da noite? Pelo amor de meu deusinho Nem coloque no chão pra morrer num cancasa com a minha batinha Que só tem uma essa, não sabe? Faz isso Tu não Larga o freizinho Tu volta pra lá que Zé Bedeu não quer ninguém de noite na praça sem ordem dele Ah, pois Eu, eu tenho ordem, Zé Bedeu Tu não tem ordem nada Tu volta lá pro teu santo, teu anjo lá Ah, claro que é teu lugar Psst 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 Apoie, André. No meio da pulsa dele. Na mesma hora, os cangaceiros te fruzilavam. Nem te ligo, vici. Nem te ligo. Morria, mas morria vingando parimainha. Que é uma coisa que eu tava vendo os peitos, feito um nó. Que não deu ele de desatar, vici. Tenente Aquiles deve estar armando um ataque de surpresa. Vem que o exército podia invadir Jantobá antes dessa forca começar a funcionar. Vem lá, vocês estão com a cabeça em outro mundo. Tem que ser amigo de Zebedeu. Fique quieto, vê esse cara destruir. Cala nessa boca, sargento. Desde que Zebedeu invadiu a cidade, você só fala porcaria? Você devia, enquanto o soldado do exército brasileiro tá lutando contra esse cangaceiro maluco. Relaxa, você que me vê. Vindurado pelo pescoço, tendendo com as pernas balançando pelo ar. Voz-me ser esses dois, não me esqueça do combinado, hein? Pro modo que aquele cabrunco, aquele desgramado, aquele filho de uma peia do tal do tirano é capaz de querer me aparecer pra modo de estragar tudo. Eu já dei ordem pros homens. Ode de matar? Sim, senhor. É ele aparecer e levar chumbo. Vós me fez, me faço mais gentileza. Quando encontrar com ele, não me corte a cabeça dele, não. Pro modo que eu mesmo quero ter esse prazer. Afeto. Sim, senhor. Vivera. Pois não. Me diga uma coisa. O bicho médico, doutor das medicinas, tem mesmo certeza que a minha noiva, a dama das etiquetas, com uma advogada das criminosas, vai mesmo perder essa causa. Ah, mas eu não tenho a menor dúvida que com uma advogada como dona Isadora, não é? Um promotor como coronel Salustiano. Um corpo de jurados muito bem formado por vossa iminência. Eu tenho certeza que esse julgamento será assim uma barbada. Que diabo de barbada é esse? É que eu estive vindo numa revista sobre o Rio de Janeiro. Adoraria conhecer o Rio de Janeiro, né? No Jockey Club, lá, eles falam isso. É barbada. Quando o Jockey entra assim, quando o cavalo vai ganhar... Ei, para, para, doutor. Me parece que o doutor está desgovernado da cabeça, mas não tem ninguém certo nesse jatubá. Me desculpe. Eu explico com mais calma. O que eu estou querendo dizer é que o resultado desse julgamento será do agrado de vossa iminência. Eu estou adorando esse negócio de iminência que vossa excelência está falando. Meu querido imperador, pode ficar tranquilo. E confiar de olhos fechados no seu burgomestre e conselheiro. Tá, meu doutor. De olhos fechados eu não confio nem na minha alma. Principalmente na alma, não é? Me diga uma coisa, doutor. Não era melhor o MC me ensinar assim um pouco dessa língua do juiz para poder não fazer feio na corte, na frente do povo? É... o latim. Não, latim, não. Eu sou um cão, mas não sou paju. Não, não é lati. É latim. Latim. Essa é a língua dos advogados, dos juízes, não é? Por exemplo, eu vou explicar. Duralex sedilex. Que diabo é isso que o doutor falou aí? Essa é a língua dos advogados, né? É o latim. Duralex sedilex. Que significa... A lei é dura, mas é a lei. A coisa então se repete de novo para o modo que eu decorava. Duralex sedilex. Duralex sedilex. Isso. Duralex sedilex. Duralex sedilex. Duralex sedilex. Duralex sedilex. Duralex sedilex. Não lex, não lex, derra lá. Lex. Lex. Duralex sedilex. Duralex sedilex. Isso. Duralex sedilex. Eita! Ai de quem ficar contra eu. Pro modo que lei dura mesmo, é a lei do cão. Saluxano. É, botou aqui. Saluxano, faz favor. Tá bom, peraí. Graçado. Tem pressão que esse vestido encolheu. Se você soubesse que eu passo dentro desse vestido, que eu passo dentro dele, eu tenho pressão até que eu estou encolhendo de tanto suar dentro desse vestido. Tá bom. O que que é? Decidindo alguma coisa? O que é exatamente? Estrangulada. Estrangulada dentro desse vestido. Lour, na Europa faz frio? Claro, muito. Esse desgraçado desse zebedeu. Podia ter inventado uma corte na África. Na África, não é calor? Poxa. Tá todo mundo pelado na rua. O rei pelado, ovo pelado, todo mundo nu. É muito melhor. Pior sou eu com esse terno quente que tá aqui. Por que que vocês escolheram esse terno pra vestir? Estadora? É o mais bonitinho que você tem. O único que não tava todo mijado. Você não pode, um promotor... É, é melhor a gente se apressar. Tu tô nervosa. Que nervosa essa luz. Tô muito nervosa. Nunca fui advogada em toda a minha vida. O que é que vou fazer? Lá nesse julgamento? Você vai ficar calada pra não fazer. Papel de boba. Tá bom? Faça favor de concordar com tudo que eu disser. Não é assim não. Por que não? Porque a advogada não tem que discordar um pouquinho do promotor. Tem que brincar um pouquinho com ele. Olha, se você fizer isso aqui em casa, a gente acerta as contas depois, tá? Vamo, vamo lá. A gente vai dar meu leque, pera. É, não aguento. Mãe, eu tenho que ir mesmo. Peraí, minha filha. Você não ouviu o cangaceiro gritando seu nome pela cidade? Tem que ir. Ai, eu. Não, você vai ficar em casa, tá? Vai ficar em casa e nada, não vai. Não vai se atrever a fazer bobagem porque tem um cangaceiro do Zebedeu tomando conta da casa. Vamo, vamo lá. Vamo, vamo. O que foi agora? Tá aí triste no canto. Zebedeu vai sacrificar filhinha da Zuzou, mãe. Que história é essa? Sacrificar criança? Ele diz que vai sangrar a criança no meio da praça para esse tal de Dom Sebastião. Vixe, Maria. Sangrar que nem porco. Mas até onde vai chegar esse monstro? Me diga. Sacrificar troco de quê? Ele diz que tem que sangrar a criança para precipitar a vinda de um tal de Messias. Ah, Deus me livre, guarda. Mas não vai dar para ficar parada, não. Nós vamos ter que fazer alguma coisa. Não dá para ficar vendo essas monstruosidades desse cangaceiro doido. Eu sei, mãe. Eu sei. Mas é que eu tenho medo que depois desses julgamentos Zebedeu executa e Dinda a Zuzou e a filha dela. É. Então o que a gente tem que fazer é rezar. Rezar e pedir a Deus que se apieda a uma delas. Mãe, que mundo é esse que nós vivemos? Não sei, Juliana. Sabe que às vezes eu até duvido que foi Deus que criou o homem. Deus pode até ter criado os homens. Mas Rebedeu, com certeza, quem criou foi o diabo. Não fale isso. Não fale nem de brincadeira uma coisa dessa. O que você está ajudando? Minha filha do coração... ...eu não vou deixar a boi da Carapeta mesmo pegar, não. Vamos. there, there... Vem, 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 vem. Vem, minha filha. Vamo, vamo embora. Tá, precisa. Não fica se exibindo não, tá? Calma aí. Até logo, filho. Fica com medo não, ele vai com a gente. Dá um abraço. Minha Nossa Senhora, não posso dar vexame. Já te disse o que você tem que fazer, tá? Já te disse o que eu vou fazer, Salustiano. Vou defender essas mulheres com unha, dente e garra com ela. Aquele ali não é o bordel? Era. Agora virou fórum. Eu ali não entro. Nem minha filha, Carlota, que ela é virgem. É? Então dá uma olhadinha ali em frente. Olha, para dentro. Minha Nossa Senhora, o que é aqui, amor? Estamos parecendo que é uma porca, né? Mas essa porca é para valer mesmo? Ah, minha filha, não tenha a menor dúvida. E as acusadas vão ser enforcadas, é isso? Se depender de mim, não. Mas se depender do Zé Bedeu... Me faz um favor, você vai entrando. Eu vou dar uma palavrinha ali com o doutor Edgar, tá? Não demora. Vamo acabar com isso logo, Salustiano. Vamo, minha filha, vamo. Então como é que vai, doutor Edgar? Então o senhor está preparado? Vamo ver o que podemos fazer, não é? Ah, claro. É, fala nisso. Conseguiu já ver os documentos que estava lá com o Zé Bedeu? Ah, claro, claro. Fique tranquilo que eles já estão em meu poder. Ah, ótimo. Depois então acertamos as contas, tá bom? Dá licença que eu tenho que entrar? Pois não. Ah, coronel. Se o senhor conseguir condenar os raios, pode contar com o beneplácito do Zé Bedeu. O quê? Com o beneplácito do Zé Bedeu. Ah, tá bem. Muito obrigado. Eita! Me larga, me larga. Olha, eu não quero ir. Larga, filho do cão. Me leva. Me larga que eu não quero ir. Eu não quero ir. Mãe, a senhora viu o mendigo? Não, filha, não diz o nome dele, minha mãe. Tem cangaceiro pra tudo quanto é lado aqui. De sempre mendigo, um manco. Tá bem. Vamos só mais esperar um pouco pra ver se ele aparece. Depois a gente entra. Chega, chega! Eita, aqui tá parecendo festa. O povo gosta de uma novidade sem aquele só. É, mas é melhor a gente apressar o passo pro modo que o juiz não pode se atrasar, não é verdade? Arreda, gente, arreda. Aqui eu, Zé Bedeus, coronel de Itácio dos Lopes. Agora eu sou juiz e eu não posso me atrasar pro julgamento. Vá, arreda, vá saindo, vá. Arreda, pobreza, que a nobreza quer passar. Vamos, bora. Dá armas, você na hora é essa. Gente, olha que eu gosto ruim de você, Zagai. Você é meu homem e eu sofri por demais quando você ficou aluado. Mas eu não vou deixar você morrer agora, só porque tirando-se em rabichu com a filha de coronel Narado Guedes. Dá essa arma, senão vou bater no você. Gente, hoje eu prefiro apanhar você do que ter que te enterrar. Eu tenho que atirar em Zé Bedeu, é minha obrigação. E aí E aí E aí E aí E aí E aí